Salve, salve galera! Seja todo mundo bem-vindo de volta no canal de Como Mexer no Equipamento Clarionet. Eu me chamo Alessandro e vou fazer um unboxing rapidinho sobre o novo 4K da Clarionet. Ele vem nessa caixinha e o que vem dentro dessa caixa, Alessandro? Vem esse lindo equipamento, o novo equipamento 4K da Clarionet. Ele vem com a entrada para cabo coxel, cabo RJ45, USB, HDMI e um botãozinho de reset e uma fonte alimentadora para ser ligada na sua tomada e no equipamento. E dentro dessa caixinha vem com cabo HDMI 2.0, vem também com uma fonte alimentadora para você ligar na tomada e vem com esse lindo controle que tem um sistema de voz interligado. Então, se você quer receber dicas toda semana, aproveita agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, toda semana te dando dicas como essa, conteúdo como esse. Então, que vocês possam ter uma semana muito produtiva, uma semana mega abençoada. Fiquem todos com Deus.